Tudo bem, vamos ao jogo que aconteceu antes deste Oklahoma vs Florida State, número 13 Aí está a Florida fazendo aí um TD Quando o jogo está empatado de 25 a 25 Aí fez o TD, 32 a 25 Aí um empate, mas está a corrida do Barnes Jogo empatado novamente, faltou 3 e 8 Lançamento longo, longuíssimo Iket, Iket número 14, mas foi tapliado Um carrapato este número 25 nesta jogada Ryan Fitzgerald para fazer o field goal aí Ele perdeu 54 jogadas, fez de 23 e fez agora este de 32 E foi com este field goal que o time da Florida venceu o Chisit Ball Ah, não saiu, veja só, não saiu na forma de saldo de Gatorade Que beleza Agora imagens de Syracuse e Minnesota Penstripe Ball, na loja de Minnesota, fazendo interceptação e indo pra casinha Touchdown para Minnesota Big 6, 20 a 10 Agora 21 a 13 Minnesota avança novamente e lá vai Minnesota Trumbando e chegando na endzone Vitória de Minnesota, 28 a 20 sobre Syracuse Toma água, treinador Que beleza Aí a interceptação dos Thompson, e os momentos da partida do Valero Alamo Ball Que você confere por aqui TV8 Muito bem, estamos de volta amantes do futebol americano Aqui na TV8 com o Valero Alamo Ball Jogo entre Texas, número 20 do ranking da NCAA nacional contra o número 12 Washington Huskies Primeiro tempo encerrado com o placar magro, por enquanto de 13 a 3 para o Washington Mesmo jogando fora de casa e tendo como expectativa de vitória de 75% para o time adversário Washington já está calando os especialistas da ESPN E com essa vitória parcial de 13 a 3 O time de Washington Está agora com Uma possibilidade de vitória Agora na sua previsão de 70,3% a favor Saindo da linha de 25 jardas O time de Texas No seu campo de defesa Valero Alamo Ball Que você confere aqui na TV8 Comigo Ed Martinez na narração Excelente conexão Com o Jordan Whittington Whittington Número 4 Wide Receive Na linha de 45 do campo de defesa Portanto, um avanço rápido aí de 20 jardas até o momento Ewers faz o lançamento Uuuuh Passe incompleto para o Worthy Que deixou a bola escapar A bola está com o Sebo, Worthy O que é contigo? Uuuuh Vamos rever aqui Eu acho que ele não deve ter olhado para a bola Provavelmente Terceiras descidas Dois em oito para o Texas Aproveitamento de apenas 25% Nesta partida Primeiro minuto jogado no segundo tempo Aí está o Ewers Queen Ewers Conectando e vai avançando Vai avançando E caindo na linha de 20 Ou caindo na linha de 30 Sei lá Não deu para ver Vamos rever Bom passe do Ewers Conectando ao Número zero Não Número um Foi o Worthy Desta vez ele não deixou escapar Bom avanço aí do Xavier Worthy Que estava inscrito como número oito Agora é número dez Número um melhor dizendo Aí é número sete O Robinson Quase Nove jadas de avanço Mas tem falta na jogada Vem Portanto Gary Patterson no árbitro Informando que houve holding No número cinquenta e dois Que você vê aí Que é da equipe de apoio do ataque Ai cara Esqueci de acionar aqui O roster de Texas Ai cabeção Vamos ver Número cinquenta e dois Agarrando aqui ao número noventa e oito Da defesa Noventa e nove Da defesa O Fatui Tuiteli Que é da defesa de Washington Número cinquenta e dois Aí avança o número zero Chega Tá bom vinte e três O Powell Pegando no pé do Sanders Opa o Sanders Opa Tá jurando O que é isso O Sanders O jogo não tá pra você não Fica frio aí Fica frio aí Rapaz Que é isso No cinquenta e dois Da defesa De Texas O DJ Campbell Que foi quem cometeu a falta de Holden O Fox encontrou uma avenida Já aqui na TVU Dezesseis passos conectados em 30 139 yards nenhum touchdown, uma interceptação números por enquanto pobres aí do Michael Penix Jr recebeu o Amy Taulapapa avanço de 4 jardas, segunda para 6 3 minutos e 30 percorridos do terceiro, quarto passa do Penix para o Macmillan e primeira descida nada, esquece Thompson, para de chorar e vai claramente primeira descida, qual é fanfarrão Penix conectando ao Thompson aaaaaaah o Macmillan ele colocou a mão faltando meia jarda, esta é a reclamação do time de Texas e isso é o que vai ser revisado agora pelo Gary Patterson aí está realmente a reclamação do Thompson, na verdade na verdade do número 28 e do Watts ali, o número meia dúzia também tem razão, olha lá a mão antes até da linha de uma jarda então uma jarda e meia até o meia jarda mas foi antes realmente da linha de primeira descida correta portanto a marcação chamada revertida seis segundos senhores, cinco segundos senhores, quatro, três, dois, vai explodir opa, não, 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 ó, conseguiu conseguiu o número três, o Taz Davis Taz Davis estava com a bola primeira descida, mas na marra, na marra, naquela gigante marra reveja Taz Davis recebeu a bola e conseguiu, olha lá Taz Davis para frente Taz Davis, corajosíssimo, hein no meio de 913 pernas ai, 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 10 e 10 para o final do terceiro quarto portanto vai se completando aí primeiro terço do terceiro quarto cheio de frações dessa frase, né Michael Penick Jr com o número 88 primeira descida e muito mais Quentin Moore número 88 Tyrande Sulfo Moore quatro recepções 44 jardas lançamento feito pelo Michael Penick Jr conexão e, opa, fora segundo fiscal de linha ali o Jalen perdão McMillan estava fora quando fez a recepção terceira para 10 oh, mas peraí teve um toque no pé direito dele aí aham joelho foi dentro opa fiscal de linha equivocou-se aí está a recepção correta pé direito cotovelo direito dentro valeu a conexão é juiz de linha fanfarrão é verdade bem verdade o juiz de linha só tinha uma visão e aqui estamos com 500 replays à disposição narrador take it easy please thank you mas que foi dentro foi opa dentro um pé dentro depois ele caiu com o cotovelo dentro é a conexão houve agora o problema é com relação ao posicionamento do McMillan dentro do campo a primeira descida mais uma chamada revertida pela arbitragem foi que anunciou o Gary Patterson portanto a recepção foi válida porque tocou joelho tocou cotovelo achei que um dos pés também tinha tocado né juiz pô fala sério linha de 43 campo de ataque terceira para 6 aí para o time de Washington neste ataque nessa campanha que é a primeira inclusive do time de Washington no segundo tempo Michael Penix Jr e aí cara atenção conexão com Jalen McMillan opa parou 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 aí mesmo foi o que apitou o fiscal ali na cara do fiscal novamente na repetição Michael Penix lançamento para o Jalen McMillan o fiscal precisou ali se abaixar a bola passou perto dele linha de 32 jardas campo de ataque Paula Papa como disse o fiscal o narrador aí avançou até a linha de 29 pelo menos 10 segundos de play clock senhores Washington Husky 5 4 bola com meia dúzia o Norton como é que é meia dúzia cadê o meia dúzia Richard Newton narrador quase Norton Newton sei lá whatever nossa tudo isso de gente da equipe ofensiva impressionante opa não chegou na primeira descida não opa chegou em juiz e aí fiscal pra mim chegou na primeira descida hein senhores fala sério estamos próximos aí da metade do terceiro quarto Washington segue a frente 11 jardas 50 aliás 11 jogadas 53 jardas narrador pouco mais de 5 minutos de campanha vamos lá Washington e aí como é que vai ser 2 segundos Michael Penix conectando a Westover nossa e soltou a bola e soltou a bola fumble fumble oba não mas peraí não poste bola para Texas não é ou não não primeira pro gol Westover deu aquele salto maluco achei que ele tivesse perdido a bola não o juiz disse que não e primeira pro gol na linha de 6 não entendi nada mas foi o que apontou a arbitragem então valeu para Washington linha de 6 perspectiva de pontuação Michael Penix com o Taj Davies e é touchdown touchdown para Washington Taj Davies recepção de 6 jardas para o TD campanha longa essa de um Washington em termos de tempo mas chegaram lá essa foi a jogada decisiva Westover ah tá foi down by contact ele teve o controle da bola até a sua queda aí é que ele soltou 13 jogadas 75 jardas 5 minutos 47 segundos de campanha aí o field goal chutado pelo Peyton Harry 20 para Washington 10 para Texas 6 minutos 44 segundos para o final do terceiro quarto opa Jesus apitou tem falta na jogada só não percebi o que foi será que delay of game aliás false start melhor dizendo delay of game são outros 500 narrador false start do ataque do Texas 5 jardas para trás com o número 70 o Jones primeira para 15 lá vai o Robinson 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 avançou no máximo 4 jardas já que está mais para 3 viu não chegou a quarta jarda completa não acho que é segunda para 12 aqui segunda para 11 4 jardas é só para me contrariar fala sério anteriormente o Panther que havia chutado o tiro de reposição foi o Grady Gros Grady Gross número 95 é o Panther e é Freshman primeira temporada do Grady Gross tentou a conexão quase conexão com Wolf e alguém ficou pontundido ali na defesa de Washington pareceu saiu rolando vamos ver o que é isso ah tá passou a bola pelo Worthy e o número 1 ficou no chão o número 1 da defesa o Jordan Perryman de Washington é saiu sim sentindo alguma coisa aí o Jordan Perryman portanto passe incompleto na direção do Worthy que você vê aí o Xavier Worthy que repito jogava como camisa número 8 e agora é o número 1 caído o Jordan Perryman sendo atendido ainda dentro do campo é a queda foi feia aí do Jordan Perryman muito bem de volta aqui pela TV 8 aí está o Xavier Worthy que dropou dois lançamentos na medida do Ewells na campanha anterior de Texas acabou falhando duas vezes uma delas eu acabei tendo as imagens na outra eu acabei falhando absurdamente aqui o narrador tem que acordar e lá vai o tal La Papa primeira descida a campanha de Washington faltando menos de 5 minutos para o final do terceiro quarto aí está Michael Penick Jr passe feito na direção do Taj Davis primeira descida na altura da linha de 31 jardas campo de defesa semifinais do College Football serão no sábado vocês viram aí de relance as informações dos dois jogos Michael Penick Jr conectou bem ao Romadoons Romadoons muito valente muito valente primeira descida ele abraçado por três Romadoons é o cara o cara é o Superman é o cara é foca para não dizer outra coisa cabra bom esse Romadoons valente para cacete no meio de três marcando ele espetacular Romadoons e faltou mais um ali um quarto jogador da defesa estava ali para tentar fazer alguma coisa quatro recepções do Romadoons e 53 jardas que cara inacreditável esse cara fala sério linha de 45 campo de defesa avança Washington que saiu lá de trás saiu da linha de 10 e tem false start false start faltava um segundo é durante o snap segundo o Gary Patterson portanto cinco jardas para trás aí está o Banivalu da equipe de apoio Michael Michael Penix Jr conecta o Paulo apapa Paulo apapa avança o que três jardas quatro vamos ver aí quanto ele progrediu houve um nine do narrador da ESPN será que foram nove jardas foram nove jardas não me diga segunda para seis em terceiras descidas sete em treze um pouco mais de cinquenta por cento de aproveitamento razoável melhor que de Texas com certeza Michael Penix Jr conectando ao Roma esquece faltaram duas jardas esquece estava longe muito longe tomou um rapa por baixo ali não teve como segurar o número um de ataque de Washington quarta para duas eles vão tentar por enquanto um de um em quartas descidas cem por cento um de um Michael Penix Jr pede que sim vamos lá ou não ah não vão desistir que pena então vamos para o Punt aí está o McAllister Jack McAllister o retornador por Texas é o Xavier Worth o número um e aí atenção e aí juiz ah timeout por Texas ah certo timeout pedido pelo Steve Sarkeesian ah voltaram atrás agora vão atacar ah decidiram atacar ah que interessante e aí primeira descida Devin Culp Devin Culp e um pouquinho mais o pessoal de Washington deve estar muito agradecido pelo Sarkeesian porque a princípio o time de Washington tinha decidido pelo Punt e de repente decidiram jogar a quarta descida e conseguiram dois de dois em quartas descidas que interessante Devin Culp e Bela Finta e aí tentaram dois jogadores da defesa na sequência e nada feito 20 primeiras descidas para Washington 11 Texas linha de 40 38 campo de ataque Michael Penix Jr ah passe incompleto tentou um lobby ali e ficou no meio de três jogadores do ataque ninguém entendeu e ninguém recebeu aí o Michael Penix Jr buscando conversar ali ele puxou o Taj Davis para conversa nesta campanha oito jogadas 52 jardas 4 minutos e 32 segundos de campanha recebeu o Taula Papa não foi o meia dúzia recebeu o Richard Newton running back 20 segundos faltam duas jardas para uma nova primeira descida jardas de corrida 128 a 31 para Washington 10 segundos para o final do terceiro quarto primeira descida chegou a primeira descida quem foi o Odunzi ou não ah não foi o Newton de novo com a posse de bola 3 segundos cronômetro parado 3 segundos fala sério quem foi ah soltaram o relógio agora sim zero on the clock para o terceiro quarto 20 para Washington 10 para Texas time de Washington fazendo festa aí já já os últimos 15 minutos relembro a todos que a equipe de especialistas da ESPN tinha dado como vitória de Texas numa previsão inicial 75% e agora já está 92% para Washington eles não deram não acreditaram no que o Michael Pennix Jr. podia fazer né vai entender né aí o passo conectado com o ele e Macmillan primeira decidem muito mais já está na Red Zone perdão e na linha de ele caiu na linha de 8 se não estiver enganado ou linha de 7 na melhor das hipóteses olha perspectiva excelente 12 jogadas 82 jardas um pouco mais de 6 minutos de campanha tem tempo ainda Michael Pennix Jr. tem tempo recebeu quem ah o próprio Michael Pennix Jr. caiu na linha de scrimmage linha de 8 na verdade segunda para o gol linha de 8 atenção conexão é touchdown 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 para Washington Jalen Macmillan recepção de 8 jardas mais um TD é o terceiro e está sentindo Macmillan ah não é possível um dos importantes jogadores do ataque o que houve com ele uma excepção bem baixinha olha só como ele foi pegando nossa e a bola não tocou no chão pegou ali faltando dois dedos para quicar no chão olha só o Macmillan uh uh yeah 26 a 10 vamos para o extra point com o Taylor Taylor Peyton Henry no meio do Y 27 para Washington 10 para Texas quase 2 minutos jogados no quarto período Gary Patterson assistente especial do head coach mas tem um Gary Patterson como juiz não estou entendendo really assistente Gary Patterson e o juiz também chama Gary Patterson não deve ter nenhuma quarentesca imagino só faltava essa né 3 em 10 em terceiras descidas convertidas apenas 3 em 10 30% terceira para 2 jardas conectado número 4 Whittington Jordan Whittington primeira descida para Texas linha de 42 jardas no campo de defesa o time de Texas neste momento passe feito e conectando ao Worthy Xavier Worthy taclado por 2 mas avançando linha de 40 campo de ataque Queen Ewers para a próxima jogada foi para a esquerda o Brooks lançamento feito e conectado ao 85 que soltou a bola mas aí vamos ver acho que o após de bola será de Texas ainda é exatamente número 85 Gunnar Helm passe feito então para o lado direito do ataque aí está recebeu Gunnar Helm e chegando à linha de 8 exatamente linha de 8 portanto Red Zone avançou Brooks chegando à linha de 3 e avança time de Texas avança perigosamente 10 minutos para o final aí está Jonathan Brooks para o touchdown touchdown para Texas Jonathan Brooks 3 jardas de corrida para descontar o prejuízo 27 para Washington 16 para Texas 11 jogadas 74 jardas 3 minutos e 18 segundos de campanha vai para o field goal o Burt Auburn 9 minutos e 50 segundos para o final da partida vai para o field goal o número 45 kicker titular do time de Texas Auburn foi lá e no meio do Y botou lá dentro 27 para Washington 17 para Texas valeiro álbum ball não é nada o valeiro álbum ball que você confere aqui na TV o Eton vocês puderam rever a jogada do Brooks e o touchdown Tracy Majors mãe do Jake quem é o Jake já não sei má não o Kirkland é de Washington ou a tentativa de passe longo do Michael Penn Jr. para o Ramadoons passe incompleto mas por muito pouco é Texas não se cobrir Ramadoons está em campo 8 de 15 em terceiras descidas pouco acima é de 50% de aproveitamento torcida enxuriçando lá no Alamodon uma terceira relativamente longa Michael Penn X Jr. recebeu e conectou conectou o número 2 o Jaylen Polk excelente conexão recebe o Taula Papa é pelo chão e quase em primeira descida quase ah não valeu valeu segundo fiscal da arbitragem valeu primeira descida correu bem pouco mais de 10 jardas talvez 11 no máximo é 10 jardas exatamente ah não terceira para uma faltou uma jardas agora sim primeira descida avançou aí com isso 4 jardas corajoso esse baixinho havaiana aí está louco posse de bola Washington 31 e 33 a 21 02 apesar que posse de bola às vezes não representa nada de repente o time faz uma campanha de 1 minuto 55 segundos como o próprio time de Washington fez e quase interceptação do número 8 da defesa número 8 da defesa que é o Prince Dorba Defensive End Sophomore Prince Dorba Dorba não Dorba quase ele interceptou flertou com a interceptação o Michael Penick Jr não esse aí não peraí não é Dorba que está escrito 8 é 8 da defesa ah não Terrence Brooks Terrence Brooks na verdade que é Defensive Back Freshman Terrence Brooks nada de Prince como eu falei Prince Dorba número 32 acorda narrador boa corrida do McMillan primeira decida e muito mais avança o time de Washington deve ter aparecido o que fez na campanha até agora agora sim apareceu 9 jogadas 39 jardas se aproximando da marca de 4 minutos de campanha menos de 6 minutos para o final tentou avançar pela terra mesmo o Jordan apareceu aliás Jordan Newton melhor dizendo exatamente o Newton avanço de 2 jardas só o time do Texas tem 2 tempos para pedir contra 3 de Washington aproveitamento de terceiras descidas 11 de 18 ainda um bom aproveitamento de terceiras descidas por parte de Washington apesar de ser uma terceira descida cabulosa esta terceira para 6 linha de 31 jardas e meia e ah falso start e danço falso start isso depois do snap eita aula papo ah não 51 desculpe sempre confundo 51 com 21 e eu continuo confundindo vacilão número 51 que é exatamente o Jackson Kirkland foi depois do snap que a arbitragem viu que o Kirkland fez lambança terceira para 11 portanto é nossa 5 jardas para trás linha de 37 opa número 2 quase cometeu um um offside ali mas ainda não ainda não por enquanto Michael Penix Jr num lançamento longo nada aconteceu Brooks colado no Roma Dunes quarta para 11 é portanto vem fracassando este ataque o time de Washington 15 segundos de play clock vai tentar quarta para 11 oh passe incompleto turnover on downs aí está o Cook número 11 da defesa o Anthony Cook junto com o jogador que iria recepcionar queria que tenha sido o McMillan deixa eu ver aqui vamos rever não foi o número 0 do ataque o Gills Jackson Gills Jackson acho que é a primeira vez que eu estou vendo ele aí em ação mas não deu 3 e 26 para o final Washington com 10 pontos de vantagem o que significa um touchdown um field goal e um aliás um touchdown um extra point e um field goal pela ordem passe o Ewers excelente novamente conexando com o Ken que chegou na linha de 26 do campo de ataque Casey e Ken wide receive novamente aí recebeu na linha de 40 e foi até a linha de 26 Ewers recebeu Ewers recebeu e vem correndo vem correndo e primeira descida primeira descida e já está na red zone o time de Texas linha de 18 vem se aproximando perigosamente o time de Texas para tentar virar essa partida jamais o time de Texas esteve à frente no placar 6 jogadas 50 jardas 1 minuto e 40 e contando de tempo de campanha Sir Sarkisian o head coach de Texas observando lançamento feito passe muito incompleto passou dentro do Y mais uma vez ousou alguém algum quarterback ousou fazer isso que o Michael Penix Jr já tinha feito isso antes nessa campanha 4 passes conectados em 6 37 jardas passe feito para o Robinson avanço de pelo menos umas 5 jardas portanto terceira para si maior avanço do Robinson nas circunstâncias terceira para si portanto está na linha de 11 jardas no campo de ataque o time de Texas o coordenador ofensivo de Texas fez algumas alguns gestos ali para o Ewers para este novo ataque para essa nova jogada Ewers Ewers nossa não 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 esquece achei que o lobby foi um pouco comprido demais para tentar acionar o Ken de novo não deu certo quarta para 5 vão para o field goal pelo jeito faltando 1 minuto e 42 segundos a Majors apareceu o Majors ali deve ser o tal do Jake Majors o famoso Jake Majors e apareceu tinha aparecido a mãe dele nas arquibancadas 26 jardas aí de tentativa de field goal e estar lá dentro foi muito fácil 27 para o Washington 20 para o Texas uma aposta de bola ainda para o time de Washington faltando 100 segundos para o final momentos mais do que decisivos aí está um Husky exatamente o mascote do time da Universidade de Washington Washington Huskies o próprio Bert Auburn ah tá ele vai fazer o onside kick ah o time esqueceu desse pequeno grande detalhe mas só que perde o segundo tempo o time de Washington o placar apertado a equipe de especialistas da ESPN está prevendo aí vitória para o Washington por 96,8% é claro que também está para depender do que vai acontecer após este lance após este onside kick Auburn atenção pegou o jogador de Washington número 33 ufa que susto levou o time de Washington número 33 o que é o número 33 é o número 33 de ataque né 33 enfim 33 que ótimo né mas o cara pegou enfim Michael Penix Jr para mais uma campanha Taula Papa pelo jeito para o scrimmage no primeiro tempo 16 em 30 139 jardins e uma interceptação segundo tempo 16 em 24 passos conectados 148 jardins dois touchdowns total aí de 287 jardas 43 no campo de ataque recebeu Taula Papa Paula Papa avançou só duas jardas avançou só duas jardas portanto uma quarta longa e o tempo continua correndo minuto e 16 segundos e contando o jogo está quase no final Washington lidera por exatamente uma posse de bola um minuto para o final time clock em 15 segundos e contando vamos ver qual será a decisão de Washington pelo jeito que ele vai pedir tempo faltando os dois segundos de time clock não não entendi nada não pediu tempo uuuh delay of game ai caramba mas caramba pra que prestou esse delay of game 5 jardas pra trás ô Kylian Deboer que raio foi isso 42 segundos para o final tem uma decisão se Washington conseguir a primeira descida ah não vai pro punt Jack McAllister no punt Xavier Wolsey vai receber que coisa que coisa não entendi realmente essa perda de 5 jardas bom não sei o que pensou o Kylian Deboer mas enfim a bola vai ter a troca portanto de possessão 15 jardas vai ser da linha de 15 o time de Texas portanto vai ter uma missão hercúlea uma missão copérnica uma missão gigantesca godzílica 31 segundos para percorrer 85 jardas Queen Ewers 30 passos conectados em 44 320 jardas 1 TD 31 segundos é o que tem de tempo o time de Texas é bom no caso Ewers vai depender de lançamentos muito longos mas vai ter que ser muito preciso porque foram muitas falhas durante a partida Ewers primeiro passe longo interceptação ah não passe incompleto que coisa número 5 da defesa o Alex Cook vamos rever aí atenção passe incompleto tá certo a bola quicou no gramado portanto não valeu o esforço do Alex Cook que é o principal tacleador deste time é um sênior é um safety 77 jardas olha 77 tackles aí o Ewers caiu mais atrás da linha de scrimmage situação dificílima agora na linha de 10 agora terceiro para 16 passe incompleto quarta para 16 da linha de 10 jardas 3 segundos para o final 3 segundos só um milagre do milagre da caracoleta de Godzilla de Copérnico e de todo mundo que eu já falei antes everything is possible narrador narrador da ESPN tá falando everything is possible ah não você não sabe de nada cara zerou o cronômetro atenção e o Ewers acertou o passe acertou o passe mas acabou o jogo vence Washington por 27 a 20 sobre Texas Washington Huskies é o campeão do Valeiro Alamo Ball temporada 2022 nesta quinta-feira 29 de dezembro de 2022 jogaço com muito suspense até aqui e que você conferiu aqui na TV 8 vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez na ação muito obrigado por assistir a TV 8 um abraço e até uma próxima oportunidade Michael Phoenix Jr é claro o cara do jogo tchau tchau pessoal tchau 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 tchau